O meu sertão O meu sertão Não posso esquecer Como é linda a madrugada Nem o dia amanhecer Sabe a cantar na mar Jarafura no bailar Filhinha na cascada Coritiba no Senado O meu sertão Não posso esquecer Como é linda a madrugada Nem o dia amanhecer O meu sertão Não posso esquecer Como é linda a madrugada Nem o dia amanhecer O calor do brasileiro O sertão é natural Vivo com a natureza É o meu rio do mar O meu sertão Não posso esquecer Como é linda a madrugada Nem o dia amanhecer O meu sertão Não posso esquecer Como é linda a madrugada Nem o dia amanhecer Ele mora lá no mar Um ranchinho à beira-chão Vivo com a natureza Sinfonia do sertão E não pode ser